De bem com a vida A semana da massa aqui no De Bem Com a Vida É a semana italiana aqui no De Bem Com a Vida Vai ser segunda a sexta, só receitas de massa Você que só sabe fazer aquele macarrãozinho básico Então várias alternativas pra você fazer um macarrão delicioso aqui no De Bem Com a Vida Eu tô recebendo aqui a chefe Carle Laje, tudo bem chefe? Tudo bem e você? Bem-vinda aqui no De Bem Com a Vida Tá mais magrinha É, serviu? Parabéns É, dá pra reparar? Dá, mesmo de doma, dá sim É, porque todo mundo fala pra mim que não dá pra reparar por causa da doma Dá sim, dá, dá O rosto, barriguinha Aqui, né? É, bastante, parabéns É, tirei o glúten Ela tá dando a receita de sucesso aqui Tá funcionando lá em casa, vai funcionar na tua casa também Essa é uma semana de massas E a gente vai fazer então um pene integral, chefe? É um pene integral Com creme de leite, né? Que pode ser feito só com um creme de leite light de caixinha também E depois nós vamos colocar presunto e melão Que é uma receita super tradicional, né? Então nada como um prato super italiano Pra gente começar uma semana italiana Vamos lá, pra você fazer essa receita Você vai precisar de um pacote de meio gramas de pene integral 500ml de creme de leite O creme de leite fresco, tá menina? O creme de leite light E daí a gente coloca um pouquinho de leite desnatado Pra quem quiser ficar mais light Mais light ainda O light com leite desnatado 100g de presunto Ah não, antes a gente vai com o melão Agora 100g de presunto Parma Sal a gosto Parmesão E manjericão Uma receita típica italiana Hoje com a chefe Carla Lange Vamos lá, chefe Então, nós vamos começar pela massa, né? Eu já trouxe a massa cozida E também mais uma dica Que é bacana a gente dar É o seguinte O macarrão, se você cozinhar Esfriar bem ele Ou seja, cozinhou Vira no escorredor de macarrão E deixa passar bastante água fria Aí você guarda desse jeito Não precisa pôr nem óleo Nem nada, tá? Que ele já fica Todo soltinho, tá? Isso é o macarrão Que é com grano duro Principalmente, tá? O macarrão de massa de ovos Ele não fica tão bom quanto esse Mas pode ficar até 4, 5 dias Na geladeira Sem estragar Olha, é só temperar É só temperar Então daí assim Pra quem tem vida corrida Tudo Ou quer colocar numa salada Enfim Cozinha o pacote de macarrão Pra não ficar guardando aquele pouquinho De macarrão dentro do armário Tudo enrolado Então E daí vai usando conforme precisar Deixa já a cozinha hoje E deixa a semana inteira então 4, 5 dias Uma semana toda Deixa lá E aí você pode ou comer frio Ou pode voltar na panela E puxar um É só colocar Que nem eu vou colocar agora Na água tente Olha, boa dica então Pra as mulheres modernas Porque se ele já tá temperado Depois de 2 dias O tempero já vai ficar estranho O molho ele incorpora Fica aquela coisa melada Rui, né Que ninguém quer E outra coisa Com o molho ele azeda fácil Sem o molho ele não azeda Boa dica, chefe Gostei dessa dica Vamos aprender a fazer então Essa receita deliciosa Que nós vem com a vida Aí nós vamos começar Eu já tenho uma aguinha quente aqui também Né Nós vamos começar pelo Molhinho Essa receita é super simples Super fácil de fazer Então nós vamos colocar Creme de leite Um pouquinho de sal E eu quero mandar um beijo Mandar um beijo pra Mariana Ao meio da Prado Recebi teu recado Viu Mari? E ela é uma querida Estudou comigo Eu tô com saudades Vou te visitar Você vem me visitar também Tá bom? Muito obrigada pelo recadinho Daqui a pouquinho eu mando um beijo Pra todo mundo que tá nos acompanhando Nessa segunda-feira Aqui no De Bem Com a Vida Então aí vamos deixar aqui O mundo é pequeno, né, chefe? A gente é Ela é conhecida do teu assessor Estudou comigo na FAAP A queridíssima, figuríssima Sério? É E às vezes eu sempre como os queijinhos, né, da família dela Toda vez eu lembro dela Ai, a Mariana Mas nunca mais a gente teve contato E aí, né, você vê como o mundo é pequeno, né Não tem jeito É desse tamanho É, a gente se reencontra A gente se reencontra Não é? Com certeza Então, aí nós vamos pegar Colocar o melão Tá? Só pra dar uma aquecida Você corta ele com boleador, né? Eu cortei com boleador Pra ficar mais bonitinho Mas agora Quem não tem o boleadorzinho Se bem que hoje Esses boleadorzinhos Essas coisas Vendem até em loja de 1,99 Né? Antigamente a gente tinha que trazer de fora Então, aí nós vamos colocar Deixa eu botar uma colherinha pra ver como é que tá de sal Aí O que mais? Colocar um pouco do sal Vai provando, tá? Tá Sal com melão, combina? Combina, gente Fica uma delícia Tá? Vamos experimentar esse molho novo aqui com a chefe Então Aí nós vamos Como é que a gente vai trabalhar esse macarrão? Como? Coloca Lembra que eu falei? Tá cozido E massa integral tem vários modelinhos, tá? Tem de tudo já hoje Antes não tinha, né? Agora tem Então você põe a quantidade que você vai precisar Olha que maravilha Nada de ficar comendo macarrão instantâneo, hein, meninas? Não Faz um macarrãozinho e vai comendo assim E o macarrão integral Viu? Recém-casadas Ó a recém-casada, Sérgio E o macarrão integral ele é melhor pra comer É Porque ele é aquela coisa É, tava vendo, né? Quem casou agora? Foi ela, né? A Tainá Casou, tá casadíssima Fez a tua receita Fez? Fez a tapa de legumes Deu certo? Foi aprovada Agora pode casar, tá vendo? Quem faz receita pode casar Aí, olha, nós vamos colocar presunto de parma Faz florzinhas É, por baixo Ah, por baixo, Sérgio? Por baixo E depois põe por cima também Tá Quem quiser usar presunto normal também pode, tá? É, mas põe um presuntinho de parma pra rechear a tua receita, deixar gostosinha E outra coisa que as pessoas têm uma super, um super preconceito Ai, presunto de parma, ele é gordo É bom lembrar que a carne do porco, ela tem bem menos gordura do que a carne de vaca Ela é considerada uma carne branca também, tá? E assim, o presunto de parma, se a gente pede pra tirar a gordura dele, ele fica praticamente Só a carninha Só a carninha, tá? Então Aí vamos pegar Olha, menos que três minutos, se você já deixa tudo preparado Não, é muito rápido, tirou da geladeira, fez, acabou Então quando a chefe monta o prato, eu vou mandando beijinhos Vamos mandar beijinho? Manda beijinho pra Marisa Araújo, que tá nos acompanhando Célia Arrê, querida, dia 27, aniversário dela Não esqueci, Célia Arrê Márcia Soares, pra Karine Santiago Pra Mônica Caires Beijo pra Mediana Pra Silvia Saíque Pra Alessandra Rosário Pra Karina, pra Gabriele Pro Walter, pra Valéria Pra Família Ferreira todinha Edileuza Germano Um beijo pra Edifânia Silva Beijo pra Delma Paula Beijo pra Sandra Ana Beatriz Regiane de Oliveira Regiane de Oliveira e ó Pra todo mundo que tá ligadinho no nosso Facebook Bom dia, com muita alegria Bem-vindo ao nosso De Bem com a Vida Você que conhece alguém fora de São Paulo Olha, canal 154 da NET Pode acompanhar agora a Rede Góspel em todo o Brasil Divulga, conta pra tua amiga Conta pra tua mãe que mora fora de São Paulo Que agora todo mundo tá podendo ficar ligadinho Na programação da Rede Góspel de televisão Então, aqui ferveu, né? Ferveu Aí, só de ferver a gente já tira Aí nós vamos colocar Mais um pouquinho de presunto de parma A gente tem a matéria das mais que vês, produção, pra hoje? Tá, daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês Bom dia Aí, pra decorar Uma folhinha de manjericão Essa foi colhida em casa, chefe? Essa foi E daí A gente coloca Parmesãozinho Parmesãozinho pra finalizar Pra finalizar Que linda a receita, chefe Vou colocar isso aqui pra cá Olha que receita light Bonita e interessante Porque essa mistura no macarrão Deve ficar super interessante Eu vou experimentar Essa receita da chefe Carmelagem Eu só falo Fê, você cozinha bem? Eu falei Gente Eu só faço em casa As receitas que eu aprendo na TV Se eu visse todo dia Receita e não aprendesse, né, chefe? É, e ver fazer, né? E até um parafusinho solto aqui, né? E essa é uma massa super gostosa Super rápida Né? Eu acho que hoje a gente tem que pensar na facilidade Na praticidade Na praticidade Porque não A gente tem A única coisa que a gente hoje Cada vez vai ficando menor É o tempo da gente É, cada vez menos tempo Mas quem sabe usar bem Multiplica o seu tempo, né? É assim, né? Chefe, vou degustar os contatos Pra quem quiser É o Brilá Gourmet O site é o www.brilá Que escreve brilat, com T mudo B-R-I-L-A-T .com.br No Face tem a nossa fanpage Que é o Brilá Gourmet Com todas as receitas Que a gente sugere e tudo mais Que vem com a vida